Hoje vai ter uma festa Dole Guaranapas com ovo pra você É o seu aniversário Tá ficando velho, logo, logo vai morrer Muita infelicidade, doença no coração Que a vida seja feita de desgraça e de ilusão Bate, bate palma, que o vlog vai começar Agora solta a vinheta e vamos lá Parabéns, uhu, parabéns, uhu Eu já gravei dois vídeos com essa camiseta aqui Eu vou trocar senão o pessoal vai me chamar de porco Pronto Enfim, depois dessa introdução ridícula Você deve estar pensando que hoje é aniversário do canal Mas você se enganou, hoje não é aniversário do canal Hoje, dia 25 de maio É o meu aniversário Eu tô dançando, tô fingindo que tô feliz Mas na realidade eu odeio aniversários E tenho motivo pra odiar aniversários Com 19 anos de vida eu acho que eu só ganhei dois presentes Ganhei um patinete quando eu tinha 5 anos de idade Eu não sei nem porque eu ganhei aquela porcaria Se eu não podia sair na rua na época Eu ficava andando de patinete dentro de casa E com 11 anos eu ganhei umas camisetas Que minha tia comprou no Torra Torra e no lojão do Braz O pior é que todo ano eu acordo feliz no dia do meu aniversário Achando que as coisas vão ser diferentes Achando que eu vou ganhar presente Mas eu não ganho porra nenhuma Eu só me iludo Às vezes nem parabéns eu recebo Porque o pessoal não lembra a data do meu aniversário O pessoal só lembra a data do meu aniversário Quando entra no Facebook Ou quando eu coloco uma frase super discreta No subnique do MSN Hoje é o meu aniversário Me dê parabéns Antigamente eu até gostava de fazer aniversário Porque a cada ano que passava eu ficava mais próximo de ser maior de idade Aí quando eu finalmente completei a maioridade Eu descobri que isso é uma puta de uma idiotice Você pode até não acreditar Mas com essa carinha de criança Eu já tenho 19 anos 19 com carinha e corpinho de 15 Enfim, sabe o que a maioridade muda na sua vida? Porra nenhuma Você acha sua vida um lixo Porque você perde 5 horas do seu dia na escola Mas não percebe que quando você completar a maioridade Você vai ter que trabalhar pelo resto da sua vida E fazer no mínimo 4 anos de faculdade Sua vida vai ser uma rotina desgraçada Trabalho, faculdade, dormir, acordar Trabalho, faculdade, dormir, acordar Trabalho, faculdade, dormir, acordar Aí quando você finalmente parar de trabalhar Você já vai ser idoso E todo mundo sabe que vida de idoso é uma bosta Idoso tenta pegar ônibus e o motorista passa reto Só porque ele não paga passagem Ladrão rouba idoso porque sabe que idoso é indefeso Idoso vai pro asilo porque a família não quer cuidar E idoso não transa porque o pinto não sobe É foda Outra coisa que muda quando você completar a maioridade É que agora você já pode ir pra cadeia E já pode responder por si próprio E pode ir se preparando Porque quando você fizer 18 anos As pessoas não vão parar de falar isso pra você Ô rapaz, parabéns 18 anos, né? Já pode ir pra cadeia Enfim, outra coisa que eu odeio em aniversário São as festas Você cria uma festa Convida várias pessoas Na intenção de ganhar vários presentes O pessoal não te dá nada E só vai na sua festa pra comer O pior é que ainda tem gente que assume isso E ainda diz que fez jejum Só pra ir de barriga vazia na sua festa E além de ganhar nada Você tá correndo risco de levar ovada O pessoal te dá ovada Porque ovos significam vida nova E isso não faz sentido nenhum Porque eu tô fazendo aniversário Eu não tô renascendo Aí depois que passa tudo isso Depois que a criançada fica estourando bexiga Que nem umas idiotas na sua casa Chega a hora mais constrangedora do dia A hora do parabéns O parabéns é constrangedor por 3 motivos Na hora que todo mundo se reúne pra cantar parabéns Você fica com vergonha Você não sabe se canta junto Não sabe se fica parado Não sabe se aplaude Não sabe se distribui bica E no final sempre vai ter um filho da puta Que vai levar o parabéns pro lado erótico da coisa É pica É pica É pica É pica É pica É rola É rola É rola O pior disso é que ainda tem aquela história Do com quem será que o fulano vai casar E o pior é que nessa parte Ele sempre acusa uma pessoa Que realmente tá afim da aniversariante Parece que eles tem um sensor Aí quando o pessoal acusa você Você também não sabe o que faz Não sabe se fica quieto Não sabe se rir Não sabe se chora Não sabe nem se devia ter nascido Pra viver esse momento Enfim, esse foi mais um vídeo meu Espero que você tenha gostado Quer me dar um presente? Clique em gostei Favorita o vídeo E se inscreve no canal E posta um comentário aqui embaixo Me dando parabéns Pô, eu vou ficar muito feliz Muito obrigado pelo acesso E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho